Nossa, olha que bagulho feio, mano, ah não, que bagulho feio, parça, olha que bagulho feio, meu Deus, ah não, que bagulho feio, foi melhor, viu, oi, Italiarmani Ah é, saudades? Só as falsas nessa família? Ah, boa, olha essa água, rapaziada Que tamanho do braço do menino, não é grande não Isso, mano, muito lindo, meu Márcio Maria fala normalzinho embaixo da água, hein, Maria Embaixo da água, que lindo, que legal Acho que vou desmaiar, tropa Não sei se eu vou conseguir empurrar o sumimarido dali, velho Não compacto com esse bagulho feio que vocês estão fazendo, valeu? Uh! Mano, tem peixe debaixo da água, tchau Nossa, a gente não vai conseguir empurrar Nossa, a gente não vai conseguir empurrar, vou ter que pegar um carro Ah! Dá, né, peraí Ah! Tchau, Maria, toda Miserável Calma aí, desce aí, Maria, pra eu me empurrar Bora, 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 bora Do outro lado Tem, tem que comer quatro Meu Deus, peraí, a menina Meu Deus, morreu Tá aqui, mamã Ai, mamã Nossa, que legal Calma aí, que eu tenho que descobrir como afunda Por que afunda essa carninha, isso aqui, velho? Ah Mas peraí, eu só tô enxergando dentro do supermarino, vocês também? Não, não, eu tô fora Ué, peraí, que eu tô... É porque você tá dirigindo, né? Pilotando, sei lá, como falar nesse bagulho Vocês conseguiram colocar cinto? Aham, aham, tá bom então Tá bom então, Tiago, né Olha o tubarão, Marinha Ah, Marinha é doida Marinha é doida, pior que eu vejo os peixes chegarem atrás, viu? Deve ter tubarão, baleia, deve ter tudo Ah, pode falar lá pro outro lado Segunda vez que eu escuto isso Amor, mas dessa vez deve ter sim Sim Ah, tartaruga Nossa, olha os peixes, olha os peixes Tá vendo? Olha isso Ai, é bonitinho Ah, muitos peixinhos Muitos peixinhos A farinha peixinhos também É Será que tem, rapaziada? Pô, porque eu tô ficando com soninho Mas não sei se vou puxar 12 hoje não E tá com gasolina esse negócio Gasolina não é? Ah, não Ah, tá doendo Ah, tá doendo Eu tava com a minha folha É gasolina Quem faz a farinha, gente? Ah, que lindo, Azul Azul? É, Azul Olha ali, ó O bicho lá na frente, Thalia Cadê o bicho que vocês estão vendo? Cadê o bicho que vocês estão vendo? A Clarinha tá sentadinha, né? Fofinha Onde é que tem o GPS aquático? Tubarão, ó GPS aquático É que vocês só falam de tubarão, de baleia Mãe, tem Os peixes, filha Peixinho Quebrou Ah, é sério, vida? Nossa, e agora? Mentira Para Tô falando sério Para Não, brinca com coisa séria Vida, a gente tá muito fundo Não tem nem condição Eu tô falando sério, ó Quebrou E a gente tá a 2 metros 2 metros Caraca, noção Mentira Noção de distância Você tá Chega, é sério Quebrou Amor, para Ué Meu Deus Quebrou mesmo É brincadeira Meu Deus Nossa, quase eu fui Porque aqui é bem pra cá Ah, vamos lá Espintora de tubarões Vamos apostar alguma coisa Que não vai ter tubarão lá Hoje não tiver culpa do leal Não, negativo Não, negativo Você que tá dizendo Que tem peixe Que tem tubarão Eu falei, falei Estou lento É muito longe isso? Não Não Tem 100 metros 150 metros? Vai bater em frente E numa porta Numa porta, ó Boa, Maria Tá bem, viu Numa pedra Filha, você tá aí, né? Sim, mamã Esse negócio Saindo roxo Atrás do negócio É normal? É as búfas Que vocês tão andando aí E tá refletindo no mar Ah, Maria Cê da vida Ah, não Rainha Eu tô vendo ele Batendo uma pedra Não, papai Melhor peixe Nossa, tamo muito fundo É pra baixo? Não, é aqui Eu vi alguma coisa Se tiver tubarão Alguma coisa Na moral Eu me aposento Mas tá ficando mais fundo Tá ficando mais longe Não, ali, ó Ali, ó De 77 metros Ô, ô, medo Metes não, é É menos Não sei Não me sabe Nossa, galera Minha garganta Tá ruimzão Da Toninho Continue a nadar Continue a nadar A nadar A nadar A nadar Manda alguma coisa Quem assistiu Nemo vai lembrar Doção do sorriso Já assistiu? Oi, Itália Já Assisti A linha? Mano, mas quanto mais próximo Eu chego, mais longe fica, velho Que? Que danão Todo Tá chegando já Olha, um barco antigo Clarinha Barco? Olha, ó 40 metros Tá vendo, ó 50, ó Amor, mas não vai por isso Vai pela marcação Já tá chegando Coraz? Nossa, o que é isso? Caraca, peraí O que é isso? Então É o que eu tô falando Eu tô pensando que era um barco Mas não é um barco Ah, o que é isso? Hum, não sei Ué É um barco assim É um barco? É um submarino Submarino Então vai bater mesmo Caraca, muito grande, moleque Enorme É o que? Uh, nada Nossa, o Duna Eu acho que não vai ter mesmo não Porque se tiver já dá pra ouvir a baleia Mas eu tô escutando os barulhos Vocês não estão não? Eu escutei um barulho também agora Né de baleia? Vai onde a marcação tá indo, BK 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 Olha aqui embaixo Ah, não Tô doida Nossa Meu Deus do céu Imaginação Era pra ter aqui Acho que não vai ter não Hum, acho que não Mas Vida O que foi? O negócio desligou? O que foi? Meu Deus É que às vezes quebra o negócio Será que não? Ah, por fundo não? Não, se a gente for por muito fundo Pode dar ruim Não tem, BK Não tem IPC Não tem, né tropa Nossa, mas tá louco A visão daqui Né Ai, eu queria muito ir lá No fundão Vambora Dá merda assim no fundo? Uhum Pode parar, parece Uhum Tá Fala assim, Clarinha Ah, não, papá Ah, não, papá Mamãe que não deixa, papá Ah, não, mamãe Não Então, pronto Tia Margarete Não Se para Essas brincadeiras Olha as coisas Que debochado Eu queria tanto escutar Margarete no fundo do mar Queria Amanhã ela vai aparecer Do posto a quanto Uhum Uhum E lá Nossa, onde nós tá? Não tem por que não tem NPC Tropa Então se habilitar os NPCs aparece baleia Sério Ai, mas a runa tá muito ruim Tem a entrada no Yobit Também Mas não ia dar bom não Tem que ter roupa Ah, do Nióbio, né É, mas tem que ter roupa de Mercurio Nossa, tem que ir lá com o Fletch Muito legal Uhum Dá, dá tipo na Marina, Clarinha Roupa de mergulho, ou? Uhum Dá Não Nããão Nãão Sim, porque os animais é NPC É, mas tem peixe, mano E eu acho que da outra vez que a gente veio não tinha peixe Ou tinha, eu não tô lembrando Nossa, a galera melhor não tá ruim Zona Sabia que sua filha tá bem... Rica, amor? Pô, de dinheiro eu tenho Meio milhão já Hã? É Oi 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 Clarinha Tudo bom? Tudo bom? O interesse Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, papai? Sabia que tem que mandar dinheiro pro papai, né Papai Não, papai, pique salinha Papai fazer a festinha de três aninhos Papai, pique salinha Papai, pique salinha Papai tem que mandar pique salinha, né filha Sim, pique salinha, papai Não Pra Maria também, papai Sim, papai Um quinhentos mil já, papai Nossa E essa foi a despedição do BK, gostaram, gente? Gostamos Eita Tô meio choroquinha Meu Deus Meu Deus Minha Nossa Senhora Tá bom, vai? Tá bom Quem aqui tem a oportunidade de andar em Submarino? Melhor iria ser se a gente tivesse achado o Tubarão, né? É, mesmo, infelizmente Vai, rampa, rampa Zaaah Ah Que isso Ó, vamos ficar aqui Nossa, pra pegar um carro vai dar ruim, não vai? Vai Que garagem Ah, não Vê se dá pra andar pela terra com ele Mentira Ah, galera Eu não vou Eu não vou ficar muito tempo com ele hoje, não Vai ter Eu tô com a minha garganta na mouse Troca Que estranho Ó Vocês ficam por aqui que eu vou ver se conseguem um carro, tá? É bom Tô na morra e minha garganta tá doendo, tá ligado? Por isso que eu não vou ficar muito tempo, né? Tô na morra e minha garganta tá doendo, tá ligado? Tô na morra e minha garganta tá doendo, tá ligado? Tchau, tchau